Sempre que eu levava um fora da minha ex, meu sofrer Você sempre estava lá Eu colocava pra tocar o melhor CD, música 3 Pra acabar de me lascar, você era o meu escape A minha melhor saída, pra completar, traz minha bebida E agora eu tô sabendo que você também não tá aqui Ai que saudade de você, Marília De escutar o seu CD tomando pinga Eu já cansei de sofrer, chorar e beber Agora eu sofro em dobro por ela e por você Ai que saudade de você, Marília De escutar o seu CD tomando pinga Eu já cansei de sofrer, chorar e beber Agora eu sofro em dobro por ela e por você Todo mundo vai sofrer, mas eu aposto que essa sofrência o Brasil não queria não Ai meu coração Sempre que eu levava um fora da minha ex, meu sofrer Você sempre estava lá Colocava pra tocar o melhor CD, música 3 Pra acabar de me lascar, mas você era o meu escape A minha melhor saída, pra completar, traz minha bebida E agora eu tô sabendo que você também não tá aqui Ai que saudade de você, Marília De escutar o seu CD tomando pinga Eu já cansei de sofrer, chorar e beber Agora eu sofro em dobro por ela e por você Ai que saudade de você, Marília De escutar o seu CD tomando pinga Eu já cansei de sofrer, chorar e beber Agora eu sofro em dobro por ela e por você É sorvência demais, ai meu coração